Música Autoriza o árbitro, vem bora número 13 contra o Neto Se encarando, o Juiz pediu pra parar, agora sim vai ser a batida do Baré número 13 Gol Batiu o Baré, pé direito, bateu, gol do Alaria Música Começando hoje a caminhada Bota na área, o disparo pro gol Gol Tentou pelo alto O pessoal disse que subiu um braço ali Leandro Mendes aqui, tocou curto Jefferson, chute direto Aí não dá tudo do lado direito para o Baré Bateu de longe o Baré A bola foi pra... Música Vai ser cobrado aí pelo Jefferson primeiro Jefferson Bota lá em cima no polo, vem a cabeçada Deola Devolução, olha aí, se aventurando ali pelo setor de meio campo Vem pro apoio o Jefferson Baré Olhou, fez a inversão Da direita lá pra esquerda Quem domina ali é o Silvano Música Agora o Alaria tenta escapada por dentro O Elton Silva e finalização de puta Do Baré, né? O Baré Música Boa oportunidade, levantou dentro da área Cabeçou, vai entrando, vai entrando Música Baré Ergueu a cabeça, Baré Olha o cruzamento, olha a cabeçada Música Dá um tapa na bola, olha o cruzamento A cabeçada do Alas Música O Anderson Do lado direito, domina Baré É direito na bola, Baré Bom drible Na entrada da área, olha o cruzamento Olha o Caio no seguro post Quem sabe agora, opa Se apresenta ali o Jefferson Baré Recebe Baré Domina Pedrinho, canhotinho bom de bola Olha o cruzamento A cabeçada É agora É o gol É agora É agora Aí o Jefferson Baré faz o lançamento Mais a Música Tranquilo Foca no meio Isso Domina Gira Pensa Tem uma opção no canto direito Vem jogando sozinho pra fazer um bolão Segura a Baré Vem demais o chão De limpar na jogada A inauguração no meio vai ser bem feita Segura no corpo Fez o giro Levanta a cabeça Vem o Baré Tem jogador na grande área Olha a finta dele Segura na perna direita Segura no corpo Por baixo É boa a bola A chance é boa no Xande Vamos Xande Tocou no meio Que é isso Jogada travada Pedrinho brigou por ela Mais uma vez Afasta o Baré Pela defesa do Minutos finais Vem cruzamento Da equipe do Olaria Supiu Ali Rafael Lucas A fitização do Xandinho Paulo Bom lançamento O Baré chegou limpo Na bola de primeira Tentou a batida Direto o Baré Tentou a batida Tem opção Correndo no canto direito Foi o que ele fez Pois na corrida Pro Baré Vai alçar a bola Na grande área Olha o perigo Vou bolar E a chance é boa Silvano com o olhar Termina no peito Pra fazer o sítio Tentou a luta Tentou a luta Tentou a luta Tentou a luta E ela foi possível Acabou se trampalhando Com o Igor Bolt E ela fica por Olaria Aí o Baré Pelo lado direito O Baré Trabalha a jogada Por dentro Quem é Tentou a luta Tentou a luta Tá bom A bola fica viva por ali, corta a zaga, vai acelerando o Pedrinho, olha como o Dida chega. O campo, ele abriu aqui na direita para Jefferson Barret. O campo, ele abriu aqui na direita para Jefferson Barret. O campo, ele abriu aqui na direita para Jefferson Barret.